Música 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 Hoje traz-nos uma corrida diferente, uma corrida de jatos E estou aqui outra vez com o Bost Man Ai 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 E pelo que eu vi, a corrida é GTA Por isso Vai haver mortos, vai haver sangres Opa Pronto, já está Bost Man matou você Que casa mais linda E quando eu te apanhar a caraças Ai 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 Que porte Não preciso te matar Tu mata este sozinho Vai, anda cá Vai, anda cá Vai, anda cá Vai, anda, anda Anda, anda Então, agora é uma vez Agora é uma vez Queres de me matar outra vez E ai Estou com isto muito longe E é assim E é assim está bom Outra vez, meu fós Estás-me a enjoar, hein Mas mesmo assim estou em primeiro Estou ao... Eu sou de suicídio É só de olhar para mim É só de olhar para mim Pessoal, só de olhar para mim Ele assustou Morreu E morreu E morreu Só para ti, Bost Só para ti, Bost Só para ti, Bost Bost, 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 Bost Vai apanhar aqui o checkpoint Agora para ti ter que brincar Isso Eu gosto de andar assim, pá Estão a ver se sou capaz De ser corrido assim Olha para a habilidade do moço Tchê Estão a ver se sou capaz de ser corrido assim Estão a você do Bost Do Bost Do Bost Acabou de ter suicida outra vez Também um boost Tadinho Eu tenho pena dele Isto deve meter um outro fio do que era só estar a ver isto Vou fazer o resto da corrida assim Vai 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 Para onde? Para ali Vou fazer assim Opa Tenho que voltar o jet ao contrário Estou na apanha do checkpoint Vai Estou na apanha do checkpoint Ah pronto assim está melhor Vai Vai Ai que boost está a vir atrás de mim Ah já está coladinho a mim Dá-lhe gás Dá-lhe gás boy Vamos entretar o jato se não é mesmo Vê se eu passo aqui em baixo Oh yeah Já isto é muita habilidade Já isto é muita habilidade Isso Isso Lindo menino Vamos voltar logo atrás Vai 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 Só uma corrida bem épica de aviões, cheia de habilidade, mais uma corrida que ganha contra o BOSTMAN, BOSTMAN TV, corrida armamentista, não sei. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi mais uma corrida GTA, diferente do que estou habituado a trazer para vocês, mas bem fixe, uma corrida de jatos. Como só espero que tenham gostado, não se esqueçam, like, comentário, se não achas favoritos e claro, se gostar é muito, compartilhem os nossos amigos. É tudo e fui!